Não tem esse negócio de... Erva. Sal grosso. Vamos mudar de assunto? Vamos? Mari Verdam cestou com muita alegria. Cestou com muita alegria. Já vamos começar a liberar os prêmios. Vamos. Começando por Mundo das Chincas. Oba! Quem será? Quem? Ganhadora. É você. Ganhador. Sou eu. E aí? Qual bairro? Atenção, calma, segura. Não, tá bom. Atenção. Você que mandou a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 3509-7500. Isso mesmo. Fez o cadastro no cofre. Exatamente. Também aproveitou para fazer o cadastro na promoção Mundo das Tintas. O Ivair voltou. Ô, ei, Ivair, Xavier. Estava com saudade de você, meu querido. Você também aproveitou e falou, já estou aqui. Vou fazer o cadastro também nessa promoção Mundo das Tintas. Exato. Chegou a hora de saber se você vai levar para a sua casa. É um latão, né? 18 litros. 18 litros, unilar. Nossa, topíssimo. E ainda pode escolher a cor. Pode? Branco ou gelo. Ah, mas aí está muito fácil. Ainda escolhe a cor? Não, eu falei para a Ellen quando ela veio aqui. Também. Ainda escolhe a cor. Vamos lá. Vamos. Coloque o computador para processar. Rufa os tambores? Eu já estou aqui, ó. Rufa os tambores. Rosana de Araújo Santos, do Jardim Alvorada. Mais uma, Rosana. Mais uma. Rosana, você que mora no Jardim Alvorada, manda um WhatsApp para mim dizendo assim, Israel, os seis números são esse. Obrigado, querida. Beijo. Rosana, um beijo para você. Obrigada por participar. Parabéns. Pode vir aqui no Grupo RCN retirar o seu voucher e ir lá no Mundo das Tintas retirar a sua lata de tinta na cor branco. Ou gelou. Ou gelou. Muito bem, Rosana.